Ai, ai, ai Nham, 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 nham Galera, nesse vídeo de hoje é o mais do Lucas e estamos exaustos Ai, verdade E hoje nós vamos nos hospedar aqui na montanha Diz o Lucas que tem um lugar aqui que dá pra dormir Baratinho, cara, não gasto pra quase nada Não vamos nos hospedar então Vamos dormir aqui nessa loja Olha, mas na loja? Vamos lá então Ah, não, isso aqui é loja de roupa Ah, beleza, não dá pra dormir aqui não Não, a gente não vai dormir na roupa Oh, vamos lá Ali ó, aquela cama linda ali ó Mas o Lucas, isso aqui é uma loja de roupa velho Pra dormir aqui não Vamos entrar, eita Opa Quer ter os melhores sonhos dessa vida Essa é a cama Do sonho obi LT da Hã? LT da A Dorminhoca 3000 A Dorminhoca 3000 Ela tem o que há de mais moderno em tecnologia Com ela, todos os seus sonhos virarão realidade Como assim? Uai, então eu tenho sonhado com coisas boas, cara Porque não experimenta Mas vamos Tá bom, eu vim pra ficar no chalé Mas o Lucas falou que eu pedo um migo, então beleza Olha, nós estamos igual um anjinho Oh, uma pesca Oh, uma vaca Oh, eu tô dançando na boate Pizza, abduzida Que da hora Hã? Por que a gente tá na nossa casa? Impressou-me, nossa casa tá meio diferente Essa é a casa da vovó Isso era pra ser a casa da vovó Aqui a cara nos enganou, Lucas, nós dormimos Pera, pera, olha Ele levou a gente pra casa da vovó Ou a gente tá em um sonho Não, não é sonho não, cara Essa é a casa da vovó, ela só tá um pouco diferente O que que tem balão aqui? Será que a vovó tá fazendo aniversário? Happy Birthday? Ei galera, pelo jeito que nós entramos no multiverso da Soneira Verdade Esta é a terra dos sonhos Onde são feitos os sonhos do Ops Mas a terra dos sonhos tá sobre grande ameaça O rei dos sonhos esqueceu de ativar o despertador Quem é o rei dos sonhos? E assim a noite vai durar para sempre Eita Preciso que você vá ao castelo e acorde-o Siga por este caminho para chegar lá Vamos Não temos tempo a perder A noite não devia ser tão longa assim Os sonhos estão começando a ficar esquisitos Vamos lá Vamos lá Mas antes da gente se aventurar aqui Para ir lá para o castelo Eu quero visitar esse lugar Beleza, vamos sim Que tem muita coisa daora Ó, esse lugar aqui já é daora mesmo Sim Galera, engraçado que nesse sonho aqui a casa da vovó tá bem ali ó Verdade, vamos aqui primeiro ó Vamos lá, cadê você? Aqui ó Tem um peixe aqui gigante Engraçado que se você joga no mapa a gente tá no mapa Sim Vamos lá Vamos lá galera, vamos com isso Vou tentar fazer gol Joga Ih Cuidado que essa bola ela é viva hein Verdade Tem um teatro aqui Ó Tem um teatro aqui Ah é mesmo cara Mas ela só tem portas mas não tem parede Ó Não há limites para esse sonho Nossa, toma esse hambúrguer Nossa Vou levar Eu quero saber quem sonhou com um hambúrguer desse tamanho Hã? Beleza, vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Tô explorando aqui esse local galera Porque Não é todo dia que você tem controle sobre os seus sonhos não Verdade Vai entrar mesmo Por que as vezes estou indo atrás de você Acho que para a gente conseguir ir passando para os próximos lugares Ai quase que eu caio Eu acho que a gente vai ter que ir fazendo missões de algumas pessoas Porque tem um carinha ali que precisa de uma missão Eita nóis Então ela não termina esse sonho hoje não Ela até chegava no castelo lá em cima Sim Ainda que tá bem longe Foi você quem disse que queria atravessar? Tinha mesmo uma ponte aqui Mas um sonho maluco com um ovo gigante acabou a derrubando Um ovo? Eu tô tentando consertar Mas não tenho ideia de como fazer isso Se você me der alguma ideia consigo colocar em prática rapidinho Os óbiles lá da área provavelmente tem alguma Eu acho que cada vez que nós conversamos com alguém A gente consegue liberar alguma coisa não? Calma, antes da gente entregar para aquele cara Tem esse daqui ó, tocando piano Vamos ver Vai conversa com ele Deixa eu segurar essa parada aqui para não sumir Vem cá aqui em cima Ah tá Dá para nós dois conversar? Dá não Só um que conversa Vai fala com ele Vem me ver tocar Consigo tocar duas notas De uma vez nesse piano O que que é que ele te deu? Ele me deu um trem de piano E aqui? Ah é quase igual Vamos levar para aquele cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma aí Vou entregar um por vez É Vamos lá galera Vou entregar para ele Então Ah tá Vai fazer na passarela Ah beleza É claro que o piano de cauda vai dar uma excelente sessão longa Agora vamos ver esse helicóptero Não avião quer dizer Peraí eu acho que falta mais alguma coisa Falta né? E como a gente ia pulando? Ei Eu tava aqui pensando em patinhos de borracha Patinhos de borracha na banheira Nunca é demais E tem várias cores diferentes Ah vai dar um patinho de borracha com você Ah mas se for um patinho de borracha É grande Aí ó Já deu Mas acho que vai ser um gigante Que tá viu pequenininho É Posso te contar uma história? Quando eu tinha 10 anos Comi 7 hambúrgueres sozinhos Tá doido? Ó Nem eu aqui como Nem meu pai Não dava comer não De jeito Agora que eu cresci Aposto que consigo comer mais ainda Nossa Isso é um estombo Vamos ver Ah vai dar um hambúrguer pra nós Olha ó É esse mesmo Um luminário de hambúrguer Ó o outro Pronto liberou Beleza vamos lá Agora é ir pulando né É O bom que quando a gente cai aqui A gente não morre O que que a gente tem que fazer agora? Dá pra conversar com ele? Não Dá não Só seguir o caminho Ah beleza vamos seguir Vamos seguir o caminho da galera Tem um monte de gente fazendo yoga Ah não é dança Achei que era yoga Também achei que era Vamos lá Ó tá cheio de ouro aí na frente olha Uh Será que dá pra pegar um pouco? Hum O pobre aqui não dá pra você tirar do sol É um tapete voador Hum Ó o cara tá dormindo no meio do ouro véi Eu vou subir em cima E aí? Dá pra montar né? Ah montamos um tapete cara Quem vai dirigir ele? Eu não sei Acho que não dirige ele vai sozinho O que é isso? Ó Leva nós Onde que a gente tá indo? Ele tá indo Pra onde vai levar a gente? Que legal Tá hora véi esse tapete eu gostei tá? Eu também O baú do tesouro tá lotado aqui olha Sim dá pra abrir será? Ele deve ser um sonho de arqueólogo Eu tô achando que a gente vai ter que ir pegando esses itens Porque cada lugar aqui tem um item Ah Descente mesmo Ah entendi Tem que ir juntando os itens? Não A gente vai ter que ir colocando cada item em cada lugar Ah tá certo Tem que ir na cidade colocar na cidade Segura aí Ah entendi Vamos lá O prédio Esse é um prédio É Eu acho que como ele é prédio azul tem uns 3 azuis aqui mais ou menos Ah Ah Consegui pôr aqui Conseguiu Eita que que é isso? Eita que tá brilhando Tem uma pá aqui Essa pá aqui é dos arqueólogos Essa pá Ah tá Ah é do arqueólogo Beleza Ah a pá do tesouro Sim A pá é pra trazer onde que tá o tesouro Vamos lá entregar Eu já vou pegar esse taco de golfe Porque é lá no trem de golfe Uhum Porque os trens aqui tudo fica gigante Aqui não é plano não Né? Bom Vamos lá gente Tá vendo atrás de mim? Tô indo Esse sonho é gigante cara Sim Vou entregar aqui a pátua pra essa arqueóloga E aí? Aí beleza Agora vamos colocar esse Como chama esse taco aqui? É taco mesmo? É É de golfe mesmo Beleza Entregamos Entregamos Ah aqui ó A mão do dinossauro pai Ah tá Beleza Vamos lá entregar Vamos lá Só falta a mãozinha aí fechou os quatro Sim Aí eu acho que esse portão aqui vai levar a gente pra nuvem lá de cima Será que vai levar a gente pro castelão né? Acho que pro castelão Ah é é o pezinho dele ó É o pezinho dinossauro ó É o pé? É ó Ah achei que era a mão Olha lá o pezinho dele aqui ó Agora ele pegou Agora foi É isso aí Parece que a porta tá funcionando agora Vamos lá Beleza Ah tá um navio Que que é isso? Que que é isso? Ah um obe gigante Interessante Não é um navio não Vão lá a grudinho vai ter que esperar ele Ele soprar né? Aham Ele vai ter que ficar na frente desse negócio não? Oi Vai ter que ficar bem aqui ó Aqui ó A lei vai soprar Beleza ele vai soprar Ali A nuvem Beleza Vambora Galera vamos continuar nesse sonho maluco aqui ó Vão lá Cada vez a gente tá mais perto Eu acho que agora não chega no castelo hein Não Acho que só falta mais esse aqui que a gente vai lá no castelo É Nossa esse lugar é muito bonito O que tem boneco do poço ali? O bonecão do poço Quem tá sonhando com bonecão do poço aí? Né? Ou é o castelo Alguém é esse boneco do poço Como é que a gente chega lá? Olha o castelo cara Mostre nós o convite que deixamos você atravessar a ponte Eita Eu vou furar você e seu boneco do poço Como é que a gente vai conseguir um convite? Ó Até no mundo do sonho as pessoas querem ganhar dinheiro Nunca vi isso Verdade Ó depois eu quero um pirulitão desse aqui vai lá Ó eu acho que ele deve ter o convite Cadê? Vamos lá vamos nele vamos nele Cadê você louco? Já tô aqui Tô descendo também Será que a gente tem que jogar uma partida de golfe? Não Não sei Aqui ó tem convite do rei É de graça? Mentira Tudo é de graça Tudo é de graça no mundo dos sonhos? Aham É só o seco pra pegar Lucas Ah tá depois eu interagei E essa marreta aí? Eu que peguei Você que tá pegando os trem aí? Ah Um robô que da hora Olha tá parecendo o robô do jogo do Do bebê mal Do bebê do mal Ah verdade Vamos levar a marreta Será que só um convite dá? Acho que sim Acho que é só a gente tá perto um do outro Ó Pô lá gente o bom que aqui tudo é grátis Verdade Esse planeta é uma ilha do mundo Eu ia ser bom se tivesse a comida Verdade Véi eu queria entrar nesse mundo do sonho aqui Eu também Tudo que você imaginar você pode ter Tira essa marreta segura aqui Essa marreta tenútil Ó Dá o convite pra ele Aí beleza Ó Um convite Um convite Você deve ser um orbe importante Abaixem a ponte O que é a ponte galera? Ó Que legal Uma ponte é uma nuvem Uma travessão Será que ela vai sumindo? Ó o monstro Lucas Que isso? Será que ela suma? Oi monstro Tchau monstro Ó ela tá se construindo quando a gente se aproxima Ó O nosso vizinho Vizinho da vovó quer dizer? Que isso? Um pinguim? Um pinguim tomando o sol Oxe Tá bom então Chegamos no castelo Entrando no castelo agora Eita já entrei Mano do céu Quero até ver o que tem lá dentro Entramos E aí? Ó o sofá aí Ó o sofá O rei do sono deve estar lá em cima Vá acordá-lo Nossa Tinha essa agressividade toda na conversa? Ah Ele tinha um Um ponto de interrogação Eu quero até ver quem é o rei do sono Eita já subi já Ó Será que ela é gigante? Sei lá Eu acho que é Não sei cara quem é o rei do sono Quero até ver Por que a gente morreu? Ai 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 Uai Sempre que você sobe as escadas O poder do rei do sono manda você dormir Ah tá Precisamos Precisamos Encontrar Precisamos Encontrar Um jeito de Impedir Que você durma Enquanto o sono Eu já sei É só fazer isso aqui ó Aí ele não dorme mais não Olha aquilo ali Ah é um despertador O despertador O despertador do rei do sono Se ele tá aqui embaixo Isso explica porque o rei não acordou Aposto que com ele você não vai dormir enquanto sobe as escadas Ah beleza É Use chaves como estas pra dar corda Vou lá galera Olha a chave aqui Aqui ó Chave pra dar corda Será que vai usar da chave agora? Ah ele deu corda Beleza eu vou Ah tá vai Vai Lucas Vai vem vem Tem que subir na tela desse negócio aqui ó Vem vem rápido vem rápido Só vem pulando Tô indo Beleza vamos encontrar mais um Mais um que acaba o barulho Deve ter aqui Você quer ir? Olha aí Bola a gente vai dar certo agora Beleza Tá faltando peixe Pega a cenoura Vai Lucas Vai Lucas Faltou o que agora? A maçã Maçã você pôs E o peixe? Você pegou? Eu peguei Eu acho que deveria morrer de novo Calma calma Tem pão 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 no chão pão? Ah Vou lá gente Ah deu certo deu certo Pega Luz Colocar agora ou não? Isso isso Vem 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 Beleza Ah Sobe vazado Possido Vai Pér equal Pai pra De ficar deixando esse relógio caí na parede Calma que você é subindo Como eu tô em filhos Isso Cadê? Galera, até que enfim, velho Verdade, conseguimos acordar o rei Oh O sonho estava tão bom Ou o que? Essa não Ainda de noite Vou fazer viradinha Imediatamente Deixe-me ver E aí? Olha ele com o sapatinho dele de A pantufa dele de acaré A Lô tá triste porque vai viradinha A Lua caindo E o Sol está nascendo Que da hora Melhor assim Os sonhos já acalmaram Agora Obrigado, pequeno Obi Você ajudou a salvar A Terra dos Sonhos Tome isso aqui Como recompensa Que seja útil Resolver Essa situação não foi nada fácil Não mesmo Foi não Acho que é hora de uma soneca Ah, você conseguiu Eu sabia que conseguiria E bom saber que tudo voltou ao normal Bom, normalmente para a Terra dos Sonhos é claro Obrigado Tenho orgulho de ser o sofá Finalizou? A gente está dormindo Mas nós saímos do sonho Vamos lá testar nossa nova roupa Vamos lá Nossa, aqui eu acho que eu vou passar 4 dias sem dormida Verdade Espero nunca sonhar nesse sonho aqui Tá bem, quer mais não? É uma roupa de nuvem Aí deve ter algum poder Não, não Cadê o poderzinho O poderzinho É, não tem poder não? Não Eu não fiz tudo isso Só para ganhar uma roupa feia Que não tem um poderzinho Galera, nós passamos mais de 3 horas aqui dormindo Calma aí que agora eu vou ter Agora você vai dormir de verdade Tchau gente, até a próxima Eu quero passar 5 dias sem dormir Tchau